Ok, ok, fazendo o teste de som aqui no FA-18C Hornet, fazendo o teste de som, você está escutando o som interno aqui? Som interno do FA-18C Hornet, você está escutando? Vamos dar uma olhada lá fora. Está escutando aqui fora? Como é que está o som? Beleza, deixa eu ver aqui, vamos dar uma saída aqui. Só estou testando o som, pessoal. Só para ver como é que está o som. Tive de trocar alguns materiais aqui. Tem alguém em casa? Beleza, tem alguém em casa. Vamos dar uma voltinha aqui, coisa rápida. Só testando o som. O som está limpo? Está bom? Esqueça um teste, pessoal. Testo de som, testando o som, testando o som. Som de gravação. Testando o som, 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 som de gravação. Ok. Testando o som, som de gravação. Testando o som, som de gravação. Ok.